Existem apenas duas dores no mundo, e nesse vídeo você vai desvendar quais são elas. Existem apenas duas dores no mundo, e eu quero desvendar cada uma delas e que você entenda qual delas você está sentindo agora, já sentiu ou sentirá. Quais são as duas dores no mundo? A que machuca e a que modifica. Qual que você está sentindo agora? Tem a dor que nos machuca, a dor de um arranhão, de uma queda, de um tropeço, de uma batida, de um acidente, de alguma doença, aquela dor machuca, cara. E tem outra dor que não machuca, mas te modifica. Aquela de uma queda emocional, aquela de uma frustração, aquela de uma expectativa não gerenciada, aquela de uma decepção, aquela de qualquer sentimento no qual não foi correspondido com a sua espera. E aquela dor nos modifica. E é muito importante você saber reverter uma dor que modifica numa conquista. Porque quando você aprende a ser modificado, você sempre será aprimorado. O que nos modifica nos transforma. O que nos transforma nos liberta, nos melhora, nos faz seguir em frente. Então existem apenas duas dores. A que machuca e a que modifica. E quando você tem essa compreensão, aquilo que não te machuca mais dói, te transforma. Aprende com isso, cacete. Tem gente que rejeita esse tipo de dor, não gosta de sentir, reclama quando vem, né? Ou se chateia quando tá presente. Pô, cara, você tá perdendo uma grande oportunidade de melhora. Você tá perdendo uma grande oportunidade de evolução. Porque a dor que modifica, ela deixa pra trás um velho eu, um velho você. Então dá lugar a um novo. E o novo traz sempre coisa nova. E quando você vira uma versão inédita de você mesmo, sempre acompanha algum grande prêmio. Então comece a entender, tá? Tem aquilo que te machuca. E às vezes até o que te machuca pode te modificar, né? Pra nos fazer trazer mais valor ao nosso corpo, trazer mais valor a bons hábitos. Passar mais tempo com quem você ama. Reavaliar algumas prioridades. Faz você ver onde você tava errando. Então às vezes essas dores se encontram. E aí fica mais poderoso ainda, né? Às vezes aquela velha história. Aquela pessoa que nunca teve tempo de cuidar da sua saúde. E aí, por exemplo, infarta, mas tem a possibilidade de voltar à vida. E é impressionante como na semana quando ela volta pra casa, incrivelmente, aparece o tempo. Ela começa às 5h30 da manhã a correr em volta da casa ou no parque. O que aconteceu? Na verdade, a dor que machucou também a modificou. Então aprenda a evoluir com as suas dores. Porque dor não é uma coisa ruim. Coisa ruim é quando você não aprende nada com ela. Aí doeu em vão. E aí aquela dor foi... Porque veio. Não teve significado. Essa dor estressa, tá? Então nunca se estresse mais com uma dor. Entenda a razão pela qual ela veio. Não pergunte pra que veio. Pergunte por que veio. Porque aí vai ser uma dor inteligente. Se fez sentido, deixa sua curtida. Senão vai doer muito esse vídeo em você. E compartilha esse vídeo com esse exército de tudo bem cada vez mais poderoso. Tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho